Seja livre, seja liberto Deus me disse, eu tenho autoridade e força pra pisar Em serpentes e escorpiões vou ordenar Com poder vão sair da minha frente Decreto a falência da serpente Estendo as mãos o mal vou expulsar Vou louvar e o inimigo fugirá Através de mim eu sei sim Que vidas serão libertas e os gemas vão cair No poder dessa unção vai haver libertação Agora, em nome de Jesus, agora Seja livre, seja liberto Eu declaro, eu decreto Todas as amarras e laços de morte Sejam quebrados, Deus é mais forte Seja livre, eu profetizo Decreto a falência do inimigo Sou boca de Deus nessa terra Deus venceu a guerra O inimigo perdeu Já era Ele te libera do laço do passarinho E da peste perniciosa Coberto com suas penas Seguro estarás Nem veste, nem senta Nem mortandade te assolarão Nada alguma chegará A tua tenda não Seja livre, seja liberto Seja livre, seja liberto Seja livre do pecado das amarras Seja livre das cadeias do inferno Seja livre, seja liberto Eu declaro, eu decreto Todas as amarras e laços de morte Sejam quebrados, Deus é mais forte Seja livre, seja liberto Seja livre, eu profetizo Decreto a falência do inimigo Sou boca de Deus nessa terra Deus venceu a guerra O inimigo perdeu Já era Seja livre em nome de Jesus Seja livre das algemas das amarras Seja livre do inferno do pecado Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre